Eu não quis ir, você que foi embora 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 Pode não ser hoje, pode não ser amanhã Mas um dia desse amor vai me precisar Pode não ser hoje, pode não ser amanhã Mas um dia desse amor vai me precisar Te vestes a coragem, Joyce Te usar em meu coração Como tua parede de amor Te vestes a coragem, baby Te usar em meu coração Como tua parede de amor Enquanto eu Eu não quis ir, você que foi embora Eu não quis ir, você que foi embora Eu não quis ir, você que foi embora Hoje eu sofro de amor Hoje eu choro de amor Hoje eu sofro de amor Hoje eu choro de amor É a saudade, amor E que me faz chorar É a saudade, amor E que me faz gritar Pensei que era pra ficar Pensei que era pra ficar Pensei que era pra durar Oh, baby Oh, baby Onde é que estás? Oh, baby Volta pra mim Oh, baby Onde é que estás? Eu não quis ir, você que foi embora 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 Eu não quis ir, você que foi embora